Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vou... eu vou tentar fazer essa peça aqui com vocês, ó, tá? Esse porta... porta guardanapo. Vou fazer do meu jeito, tá, gente? Eu não vou ensinar, eu vou mostrar como que eu faço, tá bom? Essa daqui já foi a minha primeira peça. Feita no fio 4. Esse marrom aqui é fio 4. E essa florzinha aqui é fio Duna, tá? E aí eu usei as duas argolinhas de acrílico. Vou tentar fazer com vocês aqui, tá? E vou usar essas duas flores. Certo, amores? Vou usar o fio cru, porque se eu usar o marrom vai ficar difícil pra vocês enxergarem. Aí eu vou usar a agulha número 4, tá? Vou começar com essa daqui. Aí eu vou usar a tesoura pra arremates. E é isso. Vamos lá. Esse fio aqui, ó, é o fio de número 8. Peraí, gente. Tem paciência comigo, porque... É a primeira vez que eu faço videoaula de crochê, tá? Dá o desconto aí pra mim. Aí eu vou fazer todo esse processo aqui, ó, em toda a volta da minha peça. Eu amei, gente, fazer essa peça. Esse aqui é ponto baixíssimo, né, gente? Peraí, deixa eu soltar aqui o fio. Aqui, ó, vou rodar toda a volta. Peraí, gente. Tem que ficar com a mãozinha aqui, ó. Bem bonitinha. Ó, tá ficando certinho, ó. Tá vendo, amores? Vamos continuar. Vamos continuar. Pega lá do outro lado. Esse aqui é fio 8, gente. Cru da Bandeirantes, tá? Amores, eu vou dar toda a volta aqui, tá? E depois eu volto aqui com vocês. Eu vou seguir esse processo aqui, ó. Já tá quase terminando, né? E aí, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês, tá bom? Oi, gente. Aí, ó, cheguei aqui. Aí, eu vou pegar nesse último ponto. Ó. Nesse último pontinho aqui. Peraí. Vou fazer um pontinho. Aqui no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto baixo. Pra cada ponto baixinho de base, eu vou fazer um ponto baixo, tá, gente? Ó como vai ficando, tá vendo? Vou fazer isso em toda a volta. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. Olha como vai ficando, gente. Tá vendo? Pra cada pontinho aqui, ó, de base, eu vou fazendo ponto baixo. Certo, amores? Fio 8, gente, ó. O meu ponto, gente, ele é bem justinho. Quero fazer, gente, alguma coisinha de crochê aqui no meu canal, que eu amo crochê. Tô apaixonada pelos fios. Vocês viram a comprinha que eu fiz hoje? Quem não viu, o vídeo tá aí. Dá uma olhadinha aí pra você ver. Tá vendo, amores? Ponto baixo. Vou puxar, soltar aqui o fio. Tá vendo, amores? Olha como vai ficando. Bem justinho, tá vendo? Aqui, ó. Eu vou fazer isso nela toda, amores, ó. E aí eu volto, tá? Volto com vocês. Oi, gente. Tô chegando aqui, ó, no final. Com meus pontinhos baixos. Aí eu vou pegar aqui no último, ó. Cheguei aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó. Faço um baixíssimo. E eu vou subir. Três. Ó, gente. Como ficou. Lindo, gente. Olha, eu amei isso aqui, ó. Ui, desculpa, gente. Olha isso. Que graça. Amei, gente. Essa base aqui em volta, ó. Achei que ficou bem delicado. Agora eu subi três correntinhas. Que dá a altura de um ponto alto. Aí eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco. Ó. Seis. Sete. Três. Oito. Certo, gente? Oito pontos altos. Eu vou tirar um, gente. Vou deixar sete. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Ah, é. Vou deixar esse aqui. Porque aqui, ó. Eu fiz oito. Oito pontos altos. Tá vendo? Só que... Aqui é fio quatro. Esse aqui eu fiz. Esse aqui foi com fio quatro. Tá? Agora eu tô fazendo com o fio oito. E ele é bem, bem maior. A espessura dele é bem mais grossa, né? Ele é bem mais espesso. Então, eu vou fazer só com seis. Seis pontos altos, tá? Aqui, gente, eu vou subir mais três correntinhas. E vou virar. Peraí, gente. Eu tenho que pôr no costume, gente, de fazer assim, ó. De fazer a minha correntinha já virada. Já com o trabalho virado, entendeu? Aí, eu vou fazer aqui um ponto alto. Para cada ponto alto de base, eu faço um ponto alto, tá, gente? Vocês sabem, né? Certo, gente? Ó, seis, tá? Sem nenhum aumento, tá, gente? Eu vou só subir mesmo aqui. Aí, eu vou virar. Uma, duas, três. Esse porta-papel, que eu fiz, que já tá feito. Tudo ponto alto aqui, gente, tá? Eu não vou mudar o ponto aqui. Esse porta-papel que eu fiz, ele tem... Quinze, quinze carreiras. Pega o fio. E ele vai ficando assim, ó. Certo, gente? Ele vai ficando assim, tá? Ó. Ele tem quinze carreirinhas de ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui, eu vou subir três correntinhas. Gente, eu não sou boa em crochê. Eu não sei fazer crochê. Eu estou aprendendo crochê. Tá? Então, vocês vão ver muito erro aí nos meus vídeos. Mas, eu tô aprendendo, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui é horrível, gente. Ó. Mas, o ponto ficou a mesma coisa, ó. Tá vendo? Aí, eu vou virar. Dois. Três. O meu ponto alto, ele é alto mesmo. Se você ver que três correntinhas vai ficar muito grande, aí você faz só dois. Não é assim, meninas? Vocês aí que são boas em crochê... Essa agulha número quatro, ela é grossa, gente. Ó, como tá ficando. Tá vendo? Ai, gente, eu tô apaixonada por essa peça. Ela é linda. Aí, eu vou virar. Um, dois. Três. Eu não acho pesado, gente. Trabalhar com o fio oito. Só se você apertar, quando você esmaga aqui, ó. Quando você puxa muito essa laçada. Assim, ó. Aí, se você apertar muito aqui a laçada, aí fica ruim de puxar. Tá vendo? Por isso que as pessoas reclamam do fio oito. Mas, eu acho que é normal. Mas, quando acontece de eu apertar, aí eu sinto dificuldade também. Aí, eu folgo, né? Folgo o ponto. E aí, faço normal. Eu não sei se vai ser quinze fileiras ou quatorze. Vamos ver, gente. Ponto alto sobre ponto alto. Tudo aqui é ponto alto, tá, gente? Não mudei, não. Tô, Tô, Tô. Amanda Amaral, tá vendo? O que você comentou sobre o barbante número 8 É normal, Amanda, tá vendo? Ele é mais grossinho, sim Mas só que não é bicho de sete cabeças, não Você só é não apertar muito a laçada da agulha Que daí você vai fazer ele normal Ó, gente, como tá ficando Tá vendo? Aqui é o avesso, ó Ó, a gente vai arrematar Aí aqui é o direito Tá? Aqui, gente, ó, tá vendo? Quando isso acontece, ó, é porque Esse ponto ficou muito alto, ó Tá vendo? Ó Não, até aqui não, né, gente? Ah, vai ficar assim mesmo Na proporção que eu for fazendo, gente Eu vou pegando prática E vai ficando melhor Eu não vou ficar Esquentando a minha cabeça com pouca coisa, não Um, dois, três Acho que tá muito alto, hein, gente? Vou deixar com dois esse Pode ser isso, né? Vamos ver Vamos ver aqui Ó Aqui eu fiz a correntinha com dois, ó Tá vendo? Assim Pega aqui na última correntinha E faz um ponto alto Ó Aí vira Faz um, dois Agora eu vou fazer três Na instante eu fiz Na carreira anterior, gente Eu coloquei dois pontinhos Eu fiz duas correntes Alguém vai falar aí pra mim isso aí Eu coloquei duas correntes Mas deu a altura do ponto alto E dessa vez eu coloquei três Porque dois ia ficar baixo demais Aí, ó Tá vendo? O certo pra mim São três mesmo Não é dois Dois fica muito baixo, eu acho Deixa eu medir aqui, amores Ó Fazer mais duas Vai dar a mesma altura, gente Apertar mais aqui, ó Dois Três Só quero ver como vai ficar esse vídeo, gente Depois eu vou assistir Pra ver como que ficou Mas tô feliz, gente Tô feliz De fazer esse passo a passo As meninas sempre pedem aí Ah, ensina Ensina Vão se arrepender agora, né Ó Agora a gente vira Pra fazer mais uma Três Você viu que tudo foi ponto alto, né Gente Esse último ponto Meninas, ó Esse último ponto Vocês aí que fazem crochê É Esse último ponto aqui Eu tenho dificuldade de pegar Depois eu vou ver Como que faz pra pegar ele Perfeitamente, sabe Eu acho que eu tô pegando ele De forma errada Tá Esse aqui, ó Esse último ponto Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver se já tá na altura Desse aqui Ó E deu já, ó Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze O que acontece Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Porque é fio quatro, gente É fio quatro É diferente Certo Esse aqui só precisou de doze Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Esse aqui vai ficar com doze Amores Porque é fio oito Tá Aí ele vai ficar assim Ó Entendeu Olha que lindo, gente Que graça de peça, gente Olha isso Né Aqui é o avesso É só pra vocês verem Tá Vai ficar assim Ou assim Tanto faz Ou assim Vai ficar bonito Né Agora é o seguinte Deixa eu deixar as flores aqui de lado Agora eu vou puxar aqui Aqui E eu vou Ó Aqui eu cortei Agora eu vou deixar aqui Separadinho E vou pegar a minha Menorzinha E vou fazer esse mesmo processo aqui Gente, ó Fiz o meu nozinho aqui Ó Fiz o meu nozinho aqui Só ponto baixíssimo, né, gente? Ó, puxo o fio, e lá, e lá, ó, ponto baixíssimo, 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 ó. Ó, gente, tá chegando. Ó, gente, desculpa aí, gente, porque toda hora eu vejo que a minha mão tá fora do lugar. Não é fácil, não, viu? É meu primeiro vídeo de crochê, gente, por favor. Tem que ficar com a mão na mesma direção, gente, senão vocês perdem de ver aí. Tá bom aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse daqui eu não vou fazer essa beiradinha aqui não, tá? Essa, ó, essa aqui em volta. Ai, gente, tô amando, tô amando isso aqui, gente, é lindo. Olha. Que graça, né? Aí, amores, é o seguinte, cheguei no último aqui. Aí, eu vou pegar aqui nesse último ponto, ó. Cadê? Deixa eu enxergar aqui. Peraí, gente. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Ó. Agora aqui, amores, ó, eu vou pegar aqui. Ai, gente, o povo, o homem ligou o bar aqui embaixo da minha casa. Tô com medo dele falar palavrão. Eu vou pegar aqui, ó. Chegou a me desconcentrar aqui. Eu vou pegar aqui e eu vou costurar, gente, aqui, ó. Tá? Vou pegar nesse último ponto. Ó. Peraí. Nossa, vídeo de crochê é horrível, viu, gente? Não tô gostando muito, não. Prefiro pintura. Ó. Eu cheguei aqui no último, ó. Passei o fio, tá? Pra segurar no último pontinho. E vou pegar nesse último ponto, nesse primeiro ponto aqui, tá, gente? Eu vou costurar nele aqui, tá? Aqui tá o lacinho. Tem uma... Lacinho, não. Tem um nó aqui. Não é nó. É o... É aonde eu comecei a fazer. Entende, gente? Peraí. Você tá mostrando. Nossa. Vídeo de crochê é o ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Ó. Gente, eu achei que essa peça é uma peça muito rápida de se fazer. E eu tô toda atrapalhada aqui, gente. Eu sei que eu tô atrapalhada. Mas é uma peça muito fácil de fazer e rápida, rapidíssima. Acho que eu não tô mostrando direito isso. Vocês vão me matar agora, né? Ó, gente. Falta um ponto ainda. E o primeiro ponto aqui também, gente. Ficou errado, ó. Eu acho que eu vou desmanchar aqui, viu, gente? Tá bom, não? Ai, ai, ai. Desmancha. Então, gente. Eu cheguei aqui no final, ó. Aí, eu vou pegar aqui, nesse último ponto. Tá? Peguei aqui no último ponto. E vou colocar... Coloquei esse aqui, ó. Essa parte aqui, ó. O avesso. Eu coloquei pra baixo. E vou costurar... Aqui. Tá? Aqui, ó. Vou costurar aqui. Tá aqui, ó. Peguei aqui. Peraí. Peraí. Peraí, gente. Muita calma nessa hora. Essa coisa aqui é muito confusa. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu focar. Tô pegando aqui, ó. As quatro... As quatro partes. Tá vendo? Essas duas... Essas... Esses dois pontos. E aqui, também, esses dois pontos. Tchau. 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 Peraí. Aqui, ó. Aqui, eu tive que amarrar, gente. Porque eu me atrapalhei toda na... Quando eu tava finalizando lá no último... No... Quando eu cheguei... No final do outro vídeo. Eu tive que apagar a outra parte e fazer outro. Então, aqui eu tive que dar um nó. Teve jeito. E essa parte aqui vai complicar, viu? Peraí. Vou ter que pôr força. Porque tem um nó aqui. Ó. E ele vai ter que passar. Porque eu não vou desmanchar o meu trabalho por causa dele, não. Entendeu, gente? Agora, eu vou pegar ele aqui, ó. E aí, tem um fiozinho aqui. E aí, tem um fiozinho aqui. E aí, tem um fiozinho aqui. Esse aqui é fio 8, gente. Se você dá um nó, já era. Ó. Agora, esse fio aqui, ó. Eu vou abrir ele. Nossa, eu sofri pra passar o nó aqui, viu? Aqui. É, foi aqui, ó. Foi aqui. Aí, ó. Aqui é uma costura. Pra finalizar. Tá? Ó. Agora, a gente vai arrematar essas pontas aqui. Eu vou abrir essa ponta aqui, ó. Deixa eu passar ele aqui embaixo primeiro. Deixa eu sumir com essa ponta aqui. Deixa eu trazer ela pra cá. Deixa eu colocar aqui, porque daí você vai ver melhor. Ela tá aqui, ó. 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 Tá conseguindo ver aí, gente? Tá conseguindo ver aí, gente? Tô sumindo com a ponta do barbante aqui, ó. Aqui, ó. Pego ela aqui. E trago ela pra cá. Gente, eu sei que esse vídeo não ficou legal. Eu sei que tem um monte de defeito, mas eu vou postar assim mesmo. Eu não vou excluir meu vídeo, não. Eu vou postar desse jeito. Eu tô aprendendo crochê, tá? Se não for assim, eu não vou aprender nunca. Entendeu? Puxa ele. Puxa ele. Aí, eu trouxe ele pra cá, ó. Agora, eu vou cortar ele aqui. Peraí. Deixa eu pegar essa daqui, que ela corta melhor. Toda a ponta de barbante que eu corto, eu pingo uma gotinha da cola aqui, tá? Porque daí eu quero ver ele sair. Essa daqui, ó. Essa agulha aqui, ela é mais fina, tá? Essa aqui é a número 3. Vou passar ela aqui por baixo, ó. Põe ela aqui pelo avesso. Trouxe lá pro lado avesso, tá vendo, gente? Nossa, gente, aquele nome irritou, viu? Meu Deus do céu, que horror. Fio 8, gente, é um fio muito bom de se trabalhar. Mas, se você der um nozinho pra você passar, dependendo do momento que olha. Complicado. Mas, vamos que vamos, né, gente? Gotinha de cola aqui. Mais uma aqui pra esconder, ó. Aqui, gente, é só pra você ter noção de como faz. Aí, você faça aí com perfeição, tá, gente? Eu sei que não ficou bom esse vídeo. E eu acabei até me irritando por causa do nó, mas faz parte, né? Eu não sou uma pessoa que desiste, não. Eu não desisto do que eu quero. Ó, puxa aqui, ó. Pode até ser que eu passe a gostar de fazer vídeo de crochê, mas, pelo menos, o primeiro não gostei muito, não. Mas, ó. Puxa. Agora, eu vou cortar a pontinha. Aqui, ó. Certo, gente? Isso aqui é pra vocês verem como que eu fiz, tá? Aí, vocês... Faz do jeito de vocês, tá? Pronto. Ficou perfeito? Não, não ficou perfeito. Mas, aí, você faça perfeito aí na sua casa, tá? Pelo menos, eu mostrei como que você vai fazer. Como é que eu fiz, tá? E aí, é só colar isso aqui agora. Vamos lá. Primeiro, eu vou pingar uma gota dessa, porque essa daqui segura, assim, imediatamente. Ele vai ficar aqui mesmo. Descer mais um pouquinho aqui, ó. Olha, gente, que fofo que ficou. E ela é uma peça fácil de fazer, né? Vou pegar só uma gotinha aqui, só pra segurar. Oi, amores. O celular parou sozinho. Ó, é... Ah, então. Aí, eu colei essa, ó. Só... Eu coloquei somente uma gotinha bem no centro dela, tá? Aí, eu vou colocar nessa daqui também, uma gotinha dessa cola. Porque ela cola, gente, assim, imediatamente. Só pra... Só pra marcar o lugar, tá? Aí, a gente vai voltar com a outra cola. Porque isso aqui não há necessidade de costurar, não, gente. No meu caso, eu não vou costurar. Agora, eu vou pegar essa cola aqui, ó. Ela é bem boa. Aqui já tá bem colada, ó. Agora, eu vou fazer assim. Deixa eu passar aqui, que é melhor. Ó, gente. Coloquei bastante, tá vendo? Bastante colinha. Ó. Ó. Agora, eu vou passar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. 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 Ó, gente. Tá vendo? É bastante que eu coloco, ó. Certo? Eu não fico esmagando, não. Eu só... Dei uma ajustadinha aqui, ó. Se ficar esmagando demais, eu acho que não é legal. Tá? Mas aí, eu dei só uma seguradinha assim, sabe? Pouca coisa. Agora, vamos colocar embaixo dessa. Deixa eu virar aqui, que daí eu enxergo melhor. Ó. E eu coloco bastante, gente. Agora, desse lado. Ó, amores. Olha o tanto. Tá vendo? Ó. Dá só uma ajustadinha assim, ó. Tá? Tá? Amei, gente. É... Deu... Me deu muito trabalho pra fazer. Mas... Vale a pena. Vale a pena, viu, gente? Você fazer aí. Mas eu acho que me deu trabalho porque eu tava fazendo vídeo. Porque quando eu não tô fazendo vídeo, é bem super tranquilo. Mas no vídeo, você tem que se preocupar. E eu acho que é porque é o meu primeiro vídeo, né? Então, eu tive muita dificuldade pra fazer. Vocês viram, né? A sofrência aí. Mas... Valeu a pena. Olha só. Fô lindo, né? Tá bom, meus amores? Gente, eu não sei. Não vou nem pedir que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, pelo menos da peça em si, eu acho que vocês vão gostar. Né? E vocês viram também como foi que eu fiz. Com sofrência ou sem sofrência, vocês viram como foi que eu fiz. Então, aproveitem, tá, gente? E façam também, porque vai ficar lindo aí o cantinho de vocês. Tá bom, meus amores? Me perdoem aí pelas falhas, pelos defeitos. Mas faz parte, né? Eu pretendo melhorar. Pretendo fazer mais vídeos de crochê. Tá bom, gente? Beijo grande e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.